Dois homens foram flagrados roubando. Ah, mas o Mineirinho, aí você tá desagrado todo dia, você começa o programa com roubo. Qual que é a diferença desse carro? Desse carro, vocês vão ver o que que esses caras estavam roubando. Coloca a imagem na tela, o inacreditável futebol clube chegou. Não era café não, a plantação ali parece de café ali do lado, viu? Olha lá, olha o cara que vai arrastar agora. Eu só acredito vendo, eu vejo, eu não acredito. O cara tá roubando o bezerro. Gente, aí arrasta o bezerro, coloca dentro do carro como se fosse o passageiro e vai embora. É inacreditável essa história. Quem vai comentar esse caso aqui comigo do inacreditável é a Cristiane Guimarães. Ô Cristiane, bom dia pra você, boa terça-feira. Eu vou fazer uma pergunta sincera, porque a gente vê muita coisa hoje na internet do pessoal que fica fazendo pegadinha pra viralizar nas redes sociais. Esse caso virou um caso de polícia? Ou isso aí é mais uma dessas brincadeiras de internet que o povo faz? Me conta, bom dia. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto. Parece brincadeira, mas não é, viu, Darlison. É caso de polícia, sim. Inclusive, o caso está sendo investigado. Um dos homens que aparece no vídeo arrastando o animal já foi identificado pela polícia. Esse caso inusitado aconteceu em Salto do Lontra, uma cidade bem pequenininha que tem a economia voltada para a agricultura e pecuária. Ela fica na região sudoeste aqui do nosso Paraná. E foi flagrado pela câmera de segurança da própria propriedade. Segundo a polícia, não havia ninguém em casa. Quando os dois homens chegam em um monza, o passageiro desce e logo depois aparece arrastando o bezerro pelas orelhas. Ele não tem muita dificuldade, viu, Darlison, para colocar o animal no banco de trás do carro e fugir. O prejuízo para o agricultor é de cerca de 2.400 reais. É o que vale um animal desse porte nessa idade. Um bezerro bem novinho, mas o valor dele já é considerado alto. Um prejuízo grande, principalmente para pequenos produtores, como é o caso dessa vítima, que registrou, claro, o boletim de ocorrência. A polícia espera prender os dois homens nas próximas horas. Agora, se essa moda pega, hein, Darlison? Não, o pior é que o seguinte. Eu vou confessar que a gente estava conversando uma coisa aqui, Cris, enquanto você falava, que é até meio sacanagem. Eu perguntei ao pessoal, gente, mas esse bezerro aí dá para fazer churrasco com ele? Porque, às vezes, o objetivo do cara é esse, passar o final de semana. Eu não sei, eu sei que o seguinte, no caso do porco, você tem o leitão, né, que é mais ou menos nessa idade aí, dá para você fazer um churrasco delicioso. Agora, no caso do bezerro, eu não sei se o interesse do cara é fazer a carne com ele ali, assar, ou se é vender, né, ou se é criar ele para lá na frente, se for fêmea, dar leite, se for macho, virar gado de corte, não sei.